Olha, aqui ó, meia água, pegou. Aê bichão, que cena bonita, tem outro pai, tem outro pai, tem dois, eu vi os dois aí. Tá aqui, só. Esse aí tava com o ponto. Tava. E os dois aí? Meia árvore. Vivo. O que foi, Zedinho? Quer pegar o outro? Eu tô, ele tá aqui debaixo. Que cena bonita, viu, senhor? Ele veio que não queria, aí foi mudando, mudando. Ó, picudinha batou ali, viu? Viu? Sabia que tinha um peixe aí, que a gente não faz aí. Bonito, viu, senhor? Cadê o daí? Não. Aê, gordo, senhor. O nome é charutou o trem, viu? Mais um tiroros, bonito, viu? Charutou, deu um pouquinho de trabalho, mas vamos soltar ele agora. O que chama atenção nesse peixe, ó? É um peixe de dois quilos e meio, e se brincar, de cinquenta centímetros. São peixes bastante gordos, pesados. Coisa linda de se ver. Bora lá, bora soltar ele. Foi mal, peixinho? Foi mal. Machucou um pouquinho mais do que devia. Tá cansado. Tive que pegar ele de volta. Não bora mal, blingta mais do que. Foi mal. Foi mal. Trairão 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 É pequeno Mais um trairão Vai querer brigar agora Vai querer fazer bagunça agora Esse trem aqui não está legal mesmo Espera aí Vai rápido Mas é uma bela trairona Bora soltar ela Nossa senhora Esse bicho é brudo demais Se não amarrar isso aqui Você perde facinho Pegou Se besta Não dá folga de linha não Bonito Você é tão bonito viu Você tá louco Que cavalo viu Esse dá 60 viu pai Eu tô desanimado Que eu fui na corredeira A linha tá meio Bambiante A linha Pegando aquele nosso Pesso dele Vem cá bicho Nossa senhora Melhor você vir pra cá Não Ele vai cortar a linha Aqui no barco A flexão tá boa Não meu medo De ele passar aqui na quina Grande Bonito Vem cá Vem cá Bate Você que eu pegue ele Pegue ele Peraí Toma Pega no Aí Bonito Pai Fui engraçado A linha tava Bambiante A corredeira tava Mostra ele aí Ô Bitello Acertou mais um bonito Meu pai Que coisa linda Viu Aê Soltar ele com vida Quer medir ele? É Preciso Acho que é bom Ele dá um quase 60 Vamos medir ele rapidinho Vem cá Ah não deu 60 Não 58 58 centímetros Deu em 60 58 Bonito peixe Top demais Trairão tá batendo Essas palpas é grande? É Opa 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 Isso aí é ele É o traidão Traidão Trombitas Trombitas Trairão na poperran E aí charutou cara Foi só perguntar a você Lamba Tá tranquilo Tá aqui Tranquilo Tá pra hora não Aí tá Pegou bem na minha Aê garoto Que trairão bonito Rapaz Ó Trombitas Trairão no poper Bateu bonito 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 Bora saltar o bichão Com vida Belo ataque Viu Vai lá bichão A importância De deixar ela amarrada Acredita que ele deu um tapa E tá vindo embora? Show demais Depois de um ano Nós voltamos aqui no Rio Trombitas Tempo tá bastante quente Conseguimos pegar um trairão agora Com a ajuda do nosso guia Lamba E tá indo bem Acho que com 40 minutos aí 45 Já foram 4 peixes Bora ver o que vai dar Ué De novo Segura nele que a gente Aí lá Conaré não Conaré? Acho que é Conaré É Tá ali Bonito A gente tá batendo aqui nessa região Batemos na hélice Veio Perdeu um trairão E agora Pegamos mais um tucunarézinho Bonitinho ele Viu Achei que ele era menor Tá bem fisgado Tá Quer que eu te ajude? Tá um fortuna Isso Mais um Tá bom Mais um Tiroros Aqui no Trombeta Aqui o sistema é bruto Olha o rabo dele aqui Piranha Trairão Bora lá Soltar o bichinho com vida Aí Show E arremessar mais Tá vendo? Mais perto Tá com um barulhinho esquisito Mesmo Porque carretil Não precisa expor muita força Não Trairão Fazendo o teste Trairão Toma Pode tirar Pode tirar Tira aí Pode tirar aí Hum Ai Trairão E o medo Ela tá no canivete Pera aí Não vem fazer bagunça não Eu já perdi Já alicate desse jeito Não faço isso mais não Aí é covardia Né Foi embora Onde é que ela tava Mais um trairão Aqui do Rio Trombetas Esse foi pego na Ina Tava ajudando meu pai A calibrar aqui A carretilha Ajustar certinho A bichinha entrou Bora lá Pegar a outra Deixa eu ver Quantos quilos Que ela tá dando Três quilos Três quilos Pai É Tá bom Espera Espera Danada Olha que bicho brabo Tchau 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 O que é isso Deu de ver o que é Traíra Ó Bonita Vou te ajudar Vou te ajudar aqui Tem que andar certo Tem que andar certo Não tem condição não Vê o senhor Pode ir Pode ir pescar Não Tô falando que Toma Trairinha Mais um trairão Do Trombetas Show de bola Trairão de dois quilos Bora Aí É massa Aqui Tem que andar Tem que andar Ferreira Tem que andar Tem que andar